Música Para falar da banda ou do seu início, é necessário falar do Sr. Daniel Cesário de Andrade. Música Imigrante de português da Ilha da Madeira, que aqui chegou em 1910, veio atrás de seu irmão, João da Cruz Andrade, que anos antes já havia desembarcado por aqui. Casou-se com a também portuguesa Isabel de Sá, tiveram duas filhas, Madalena e Lúcia. Música Homem dinâmico, logo prosperou. Abriu armazém de secos e molhados, pessoa muito participativa na comunidade e também na igreja. Foi presidente da União dos Moços Católicos da Igreja de São Sebastião. Em 1916, juntamente com Fernando Arendt Jr., entre outros, lutou em prol da criação do Distrito de Paz de Artur Nogueira, como também fez parte da Comissão da Construção da Igreja de São Sebastião. Música Na inauguração da Igreja de São Sebastião, isso em julho de 1917, foi requisitada uma banda de mogimirim para tocar nas festividades, como também nas festividades de criação do Distrito de Paz. Nos anos 20, havia dois grupos musicais que abrilhantavam bailes e show no Distrito, um formado pelos irmãos Gazotto e outro por Federico Puz, Federico Pérez, entre outros. Daniel Cesario, apreciador de música, logo viu a necessidade da formação de uma banda no Distrito. Juntou os músicos, comprou novos instrumentos e, em 24 de junho de 1924, fundou a nossa querida banda. Hoje, Corporação Musical, 24 de junho. Foi presidente da banda por 11 anos. A banda ensaiava em espaços emprestados, como garagens, salas, mas sempre era requisitado a tocar no coreto, nas festividades religiosas e cívicas. Daniel Cesario também foi responsável pela vinda do primeiro médico ao Distrito, Dr. Daniel Marum, Isso em 1935. No início dos anos 40, Daniel Cesario de Andrade mudou-se para Campinas com a família, onde, por vários anos, foi presidente do Hospital Beneficência Portuguesa. Em 15 de abril de 1949, com 58 anos de idade, faleceu em Campinas. No final de 1949, o então presidente da banda, Alduíno Tagriari, foi até Campinas e requisitou da viúva de Daniel Cesario um terreno para a construção da sede da banda. A viúva, em memória do marido, doou o terreno e também esteve presente nas festividades de inauguração. Por isso e por outras coisas mais, é que está estampado em relevo na sede da banda, sede Daniel de Andrade.